A mais de um século, a jovem Miguelina Josafata Rordashevska, em oração, se perguntou O que quer o Senhor de mim? E a resposta interior foi muito convicta Vai educar o coração, evangelizar lá onde há maior necessidade Ser a luz viva para os filhos que vivem nas trevas E assim aconteceu Fiel ao carisma herdado da bem-aventurada irmã Josafata A Imaculada Rede de Educação concentra hoje 13 escolas nos estados do Paraná, São Paulo e Santa Catarina Juntas, elas atendem ao universo de quase 6 mil alunos e geram mais de 700 empregos diretos Referência e ensino para crianças, adolescentes e jovens, tem por filosofia Educar o coração do educando dentro de valores evangélicos Baseados na pedagogia de Jesus Cristo Mestre e no exemplo de Maria Mãe e modelo de vida do educando e do educador Sua missão se traduz em educar para a comunidade Com o coração aberto para a vida, a justiça e a fraternidade Evangelizando e integrando o ser humano com Deus Com o seu semelhante com a natureza Interferindo na história da humanidade e na sua própria história Para a Imaculada Rede de Educação A qualidade de ensino é resultado de uma série de fatores trabalhados de forma intensa e contínua Como a solidificação de valores essenciais O acolhimento A vivência da ética O cultivo à espiritualidade O cuidado com as emoções A excelência no conhecimento O compromisso com a formação dos colaboradores A parceria com as famílias E a busca incessante pela inovação É a verdadeira educação Aquela que transforma e gera esperança Somos mais Imaculada Aquela que transforma e 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 transforma Obrigado.